Fala pessoal do YouTube, esse é o canal Física 2.0 e hoje é dia da gente aprender reflexão da luz aqui no canal. Eu sou o professor Davi Oliveira e a gente vai falar hoje, olha, essa é a aula de número 3, a gente vai falar hoje sobre reflexão da luz e isso está numa playlist chamada óptica geométrica, onde eu coloquei princípios básicos de óptica geométrica. Aula 1 e aula 2, bastante teoria sobre a introdução dessa matéria, se você não viu ainda, no final do 1 precisa ser agora, no final do vídeo eu boto um card, você clica para lá e assiste a aula 1 e aula 2, vale a pena conferir, vai por mim, vale a pena conferir, tá? Bom, sem mais enrolação, vamos começar a aula de hoje, que é uma matéria muito tranquila, você vai estudar isso aí no ensino fundamental, dependendo da sua escola, né? Você vai ver isso pela primeira vez no ensino fundamental ali, não no ano e tal, e depois, baixo para frente, você vê de novo essa reflexão da luz no ensino médio, talvez no segundo ano, tá? Você vai ver isso de novo, vai ser apresentada essa matéria de novo, com um pouquinho mais de profundidade, mas é uma matéria tranquila, uma das matérias mais tranquilas que tem na física, reflexão da luz. Vamos lá, tem duas leis básicas que nós vamos ver hoje, e um exemplozinho que eu trouxe para a gente. Veja, a reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação desse meio com outro. Traduzindo, traduz aí para a gente, professor, mastiga isso aí, tá legal? Aqui nós temos um quadro, temos várias lâmpadas aqui, a luz incide no quadro, bate dele, reflete e volta para a câmera, vai em direção à câmera e a câmera captura essa imagem e vocês conseguem enxergar o quadro. Então, a reflexão é isso, é quando a luz acerta uma superfície, bate nessa superfície e volta e você passa a enxergar isso. Reflexão, bateu e voltou, a luz reflete, ela bate na superfície e volta para o mesmo meio que ela já estava se propagando. Pou, pou. Só isso, Davi? Só isso. Quando a gente vê, quando a gente for estudar refração, mais para frente, nós vamos ver uma matéria chamada refração, aí a gente vai ver que é quando a luz passa de um meio para o outro. Ou, por exemplo, quando ela está no ar e penetra na água, numa piscina. Ah, tá, Davi. Então, ela passou do ar para a água, aí não é mais reflexão. Não, aí é refração. Quando a luz passa de um meio para o outro, é refração. Quando ela bate e reflete, é reflexão, que é o que a gente está vendo agora. Tá bom? Tá bom, professor. Então, o que são esses símbolos aí, essa figura e tudo isso que está aqui? Bom, em azul, em azul, nós temos a superfície polida e refletora. Fiz que a gente tem uma superfície lisinha, que nem esse quadro aqui, bem lisinho, que nem um espelho plano. Tá legal? Polido e refletor. Tá legal? Então, a luz incide, bateu e refletiu. Isso aqui nós temos, então, em vermelho, um raio chegando no espelho, no espelho não, na superfície e refletindo. Tá, professor? E aí? RI é como eu chamei esse raio. Muitos livros trabalham com essa nomenclatura, tá? RI, raio incidente. É o raio que está chegando na superfície. RR, raio refletido. É o raio que está saindo da superfície. Então, raio incidente é aquele que chega, raio refletido é aquele que já está deixando a superfície. Como é que você sabe disso? Tem que olhar as setinhas. Tá vendo a setinha aqui? Esse raio está indo em direção à superfície. Tá vendo essa setinha? Ele está saindo dela. Poderia estar ao contrário? Claro que poderia. Aí esse seria, se eu inverto a setinha, esse seria o raio incidente e aquele cara ali seria o raio refletido. Não tem problema nenhum. Fica ligado nas setinhas dos raios de luz para saber qual é o raio incidente e qual é o raio refletido. Tá bom? Bom, em preto nós temos aqui uma reta pontilhada que a gente chama de reta normal. A reta normal é uma reta perpendicular. E o que isso significa, professor? Significa que quando eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a superfície horizontal, né? A reta normal tem que ser perpendicular. Então, se a superfície é horizontal, a reta normal tem que ser o que, gente? Vertical, né, professor? Isso. Se a minha superfície fosse vertical, a minha reta normal teria que ser o que? Horizontal, né, professor? É. Ela sempre é perpendicular. Na matemática, reta normal significa uma reta perpendicular. E vocês sabem que a reta perpendicular, ela sempre forma um ângulo de 90 graus. Não é isso, gente? É isso aí, Davi. Bem lembrado. Pois é, a gente precisa dessa informação aqui para caminhar nessa matéria. Reta normal é uma reta perpendicular e toda reta perpendicular forma um ângulo de 90 graus com essa superfície aí. Tá bom? Tá bom, professor. Até aí tá fácil. Beleza. Então, vamos lá. Em preto ainda, nós temos aqui a letra I e a letra R, que representa aqui esses dois ângulosinhos aqui. Aqui vai ser o ângulozinho I e o ângulozinho R, esse I. Justamente porque aqui é o raio incidente, esse I vai ser o ângulo de incidência e justamente porque aqui é o raio refletido, esse R vai ser o ângulo de reflexão. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Perfeito. Vamos para as duas leis dessa matéria. Olha aqui. Leis da reflexão. O raio incidente Ri, esse carinha aqui, o raio refletido RR, que é esse carinha aqui, e a reta normal N, que é essa retinha aqui, estão contidos no mesmo plano. Ou seja, todos eles são coplanares. Coplanares é o quê, professor? Eu vi isso algum dia lá atrás, no sexto, sétimo ano, mas não lembro mais. Eu sei que você não lembra. Ó, coplanares estão no mesmo plano. Nesse plano do quadro, eu desenhei essas três retas e todas elas estão no mesmo plano. Não tem nenhuma que esteja fora do plano do quadro, saindo dele ou entrando nele, não. Todas estão no mesmo plano. Todas são coplanares. Tá bom? Tá legal, Davi. O ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Ou seja, esses ângulos não são parecidos, eles não são similares, não são aproximadamente... Não, eles são iguais. Iguais, não é, professor? É igual. Os dois ângulos precisam ser... Esse ângulo é igual a esse. Davi, cara, então se esse vale 10, esse também vale 10. Isso. Se esse vale 40, esse também vale 40 graus. Isso. Se um vale 70 graus, o outro também vale 70 graus. Tá legal? Cento iguais. Muito bom. O que mais? Se esse vale 10 e esse vale 10, os dois juntos valem quanto, gente? Vale 20, né, Davi? Isso, vale 20. Se esse vale 30 e esse também vale 30, tem que ser iguais, os dois juntos valem quanto, gente? Vale 60, né, professor? Isso. Tá bom, professor. Entendi. Tá legal. Perfeito. Olha o exemplo aqui em laranja. Um raio luminoso incide sobre um espelho plano conforme a figura abaixo. Nós temos aqui um raio luminoso incidindo em vermelho. De novo. Mantive aqui a nossa superfície em azul. Coloquei a reta normal perpendicular a essa superfície azul em preto. Tá legal? E o raio de luz incidente em vermelho. Esse é o raio incidente. Atingiu, subiu. Esse é o raio refletivo. Eu quero que você me responda daí, olhando pra essa figura, quanto vale o ângulo de incidência, o i, da história. Davi, cara, vale 30. Eu tô vendo aí que vale 30. Não vale, não. Você errou. Eu quero que você, ó, vou sair da frente. Eu quero que você olhe pra essa figura e olhe pra figura do exemplo e lhe diga quanto vale o i. Presta atenção antes de responder. Eu sempre pergunto isso pros meus alunos lá do nono ano e é a primeira coisa que eu chamo a atenção deles, que é pra eles não errarem isso mais. Vão errar só uma vez. Repara que aquele 30 lá, ele tá onde? Davi, cara, o 30 tá aqui embaixo, né, professor? Isso. Esse 30, ele está entre a superfície e o raio incidente. Certo. Agora, olha pra essa figura. Olha onde o ângulo i está. O ângulo de incidência está aqui embaixo? Professor, não tá não, velho. O ângulo de incidência, ele está entre a reta normal e o raio incidente, né? Isso. Mas vai ser sempre assim, professor? Sempre. Tá bom, Davi. Sempre, né? Sempre. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são formados em relação à reta normal. Não é em relação à superfície não, cara. Então, o ângulo de incidência é o ângulo formado entre duas retas. Quais são? O raio incidente e a reta normal. Então, o ângulo de incidência tá aqui em cima. Aqui na figura, esse cara tá aí embaixo. Ele tá sendo formado entre o raio incidente e a superfície. Ele não tá sendo formado entre o raio incidente e a normal, não, né, Davi? Não, Davi. Não tá não, professor. Então, o i é esse cara aqui. Perfeito. Agora sim. Agora eu acho que você consegue saber quanto vale o i. É só lembrar que a reta normal e a superfície formam um ângulo de 90 graus. São perpendiculares, não é isso, Davi? Isso. Uma é perpendicular à outra. Então, forma 90 graus. 90 graus sempre. Então, presta atenção. Essa reta normal e essa reta aqui formam 90 graus. E eu sei que esse cara aqui vale 30. Então, quanto vale o ângulo de incidência? Bom, somando os dois, eu não tenho que ter um ângulo de 90? Davizinho, cara, tem sim. Então, 30 mais 60 não é 90, cara? Hum, é, Davi. Então, esse ângulo de incidência vale 60, né? É isso aí. Agora sim, você não erra mais isso. Presta atenção. O professor vai cobrar isso de você na prova. Não vai errar bobeira. O ângulo de incidência é formado entre a reta normal e o raio incidente. Tá legal? E, se eu já sei que esses dois ângulos são iguais, se eu sei que o I é 60, então o R também vale quanto, gente? O R vale 60. Tá bom? Bom, ainda nesse exemplo aqui tem mais uma coisa que eu quero perguntar para você. quanto vale... Agora que eu já sei quanto vale esses dois ângulos, tá legal? Eu quero que você me responda o seguinte. Quanto vale o ângulo formado pela reta incidente e a reta refletida? Como é que é, Davi? Presta atenção na pergunta. Quanto vale o ângulo formado entre a reta incidente e a reta refletida? Hum, Davi, entre essas duas retas em vermelho, né? Isso. Esse aqui não é o R? Não é o raio incidente? É sim, professor. Aquele lá não é o raio refletido? Hum, é sim, professor. Então tá beleza. Qual é o ângulo formado entre essas duas retas? Entre elas, esse ângulo grandão aqui? Ah, Davi, então tá. Se esse é 60 e esse é 60, o ângulo formado entre as duas retas seria 120 graus, professor? É isso mesmo. Então, 120 graus. Essas duas perguntas que eu acabei de fazer para vocês são as perguntas mais clássicas que podem ser cobradas nessa matéria. Normalmente, o teu professor vai fazer esse tipo de pergunta. Vai perguntar quanto vale o ângulo de incidência, quanto vale o ângulo de reflexão. Vai te dar um ângulo aqui embaixo para você achar quanto tá faltando aqui. Tá legal? E presta atenção. Vai perguntar qual é o ângulo formado entre essas duas retas. É o mais clássico que se pergunta nessa matéria. Num outro exemplo aqui, eu ia deixar só esse primeiro exemplo, mas eu tô com vontade de fazer mais um. Eu preciso fazer mais um exemplo para ela ficar mais completa. Vou botar mais um exemplo aqui. Vou apagar essa parte aqui. Vou botar mais um exemplo em que vou ter dois espelhos, um na vertical e outro na horizontal, para a gente fazer algumas coisinhas ali, tá? Preste atenção que todo ângulo, lembra, tá? Que todo ângulo raso, todo ângulo de meia lua, ele forma 180 graus. Então, esses dois lados, da mesma forma que esses dois ângulos são iguais, o I e o R, esses dois aqui de baixo também são iguais. São mesmo, né, professor? Claro que são. Esses dois são iguais e esses dois também. O I e o R são iguais. E esses dois ângulos formados em relação à reta, à superfície, também são iguais. E repare, se você quer comprovar que não fez nenhuma besteira, preste atenção. Somando tudo, isso aí tem que dar 180, né, Davi? Isso. Então, 30 mais 30, 60 mais 60, 120 mais 60, 180. Perfeito. Tá todo bonitinho, certinho. Tá legal? Eu vou apagar aqui rapidinho, que eu quero fazer mais um exemplo com vocês, tá? Já volto já. Beleza, vou usar o preto, vermelho, tá legal. Pessoal, olha só. Já coloquei aqui o nosso exemplo de número 2 no quadro, que eu tava sentindo... Eu senti que eu tinha que botar mais um exemplo. Às vezes eu falo assim, não, vou gravar um vídeo de 10 minutos hoje, no máximo. Quando eu vejo, o vídeo tá com 20, né, professor? Você é demais. Pois é, vamos lá. Olha só. Esse exemplo 2 que é pra aula ficar mais completa. Não tem jeito. Eu tinha que botar mais um exemplo. Olha, na figura, os espelhos planos E1 e E2. Esse é o E1 e esse é o E2. Aqui os espelhos estão em azul, tá legal? São perpendiculares, então eles formam um ângulo de 90 graus. Um raio luminoso incide no espelho E1, formando 30 graus com a superfície refletora. O raio luminoso aqui tá em vermelho, tá? E aqui o ângulo de 30 graus, que é o ângulo que ele forma com a superfície refletora. Represente a trajetória da luz até que esta deixe o sistema de espelhos. Então tem que representar, vou fazer de vermelho aqui a trajetória da luz, até ela deixar o sistema de espelhos. É óbvio que se eu esquecer o espelho de baixo, o E2, fica fácil perceber que aqui eu tenho um raio incidente e vou ter um raio refletido, lógico. É uma reflexão, né, Davi? Isso. Só que tem um outro espelho aqui embaixo. E aí, Davi? E aí quando essa luz refletir aqui, ela vai acertar o espelho E2 e também vai ter um raio incidente e um raio refletido em E2, tá? Então esse raio, fiz que eu liguei um laser aqui, e aí ele acertou o primeiro espelho. Refletiu no primeiro espelho, acertou o segundo. Refletiu no segundo espelho, foi embora. Tá legal? É isso que eu quero representar nessa figura com todos os ângulos envolvidos aqui, tá? Vamos fazer devagar, vamos lembrar algumas coisas também. Primeiro aqui de preto, eu vou desenhar na figura a reta normal. Lembra do que eu falei, pelo amor de Deus. Se a minha trajetória aqui, se a minha superfície é horizontal, a reta normal vai estar na vertical, porque ela tem que formar 90 graus com a superfície. Se a minha superfície tá na vertical, a reta normal estará na horizontal, porque ela tem que formar 90 graus. Presta atenção, a minha superfície é 1, ela tá na vertical. Então a minha reta normal vai estar como? Davi, cara, na horizontal, né? Isso. Então eu vou fazer aqui uma reta normal, bonitinho aqui pra gente, direitinho, tá? Essa aqui é a minha reta normal dessa superfície aqui, tá legal? E fica fácil perceber a mesma coisa que nós fizemos no exemplo 1 que estava aqui embaixo. Esse ângulo de 30 graus não é o I. Não, né, professor? Não, 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 não. O ângulo de 30 graus é o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície. E o meu ângulo de incidência, o I, ele é formado entre o raio incidente e a reta normal. Sempre com relação à reta normal, né, Davi? Sempre. Então o I é esse cara. Então se aqui é 30, o I vale quanto, gente? 60, né, professor? Isso aí, 60 graus. Perfeito. Bom, esse cara vai refletir. Quando ele refletir, agora eu vou fazer de vermelho, ó. Quando ele refletir, ele reflete com o mesmo ângulo, né, professor? É, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então eu vou tentar fazer aqui um ângulo bem parecido com o de cima, pra não ficar tão diferente assim, no olhômetro mesmo, tá? Raio refletido aqui, tá? Então, raio incidente, raio refletido do espelho é 1. Tá legal, Davi? E agora? Bom, se esse ângulo é 60, então esse daqui de baixo também vale 60. Esse aqui é o nosso R. I vale 60, R vale 60. Lembra que eu falei pra vocês da figura que estava aqui, que esses dois ângulosinhos também eram iguais? Tudo tem que dar 180? Professor, eu lembro sim. Então, beleza. Então aqui vale 30. esses dois lados valem 30. Se por um acaso a questão quisesse saber quais eram os ângulos formados de incidência e de reflexão no primeiro espelho, 60 graus, os ângulos de incidência e de reflexão. Bom, perfeito. Até aí foi fácil, né? Foi bem parecido, praticamente igual ao nosso exemplo 1 aqui. Agora vem a segunda etapa. Vamos olhar só pra esse espelho de baixo. Essa reta, esse raio de luz incidiu no espelho e ele vai formar aqui, olha, novamente uma normal, né? Isso. Sempre vai ter essa normal aí, professor. Chato isso, né? Chato nada. Para de bobeira. Sempre vai ter sim. Então nós vamos ter aqui uma outra reta normal, tá? Se você quiser, se você poderia chamar de normal 1, normal 2. Ah, não tem problema não. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Então presta atenção que em relação a essa reta aqui, a esse espelho E2, tem uma nova reta normal, tá? E nós vamos ter agora um ângulo I, que vai ser o ângulo de incidência. Opa, é isso. E quando esse cara refletir, também vamos ter um ângulo R, que vai ser igual, né? Os dois vão ser iguais. O ângulo I e o ângulo R. Mas quanto vale cada um? Professor, será que é igual dos dois espelhos? Será, Davi, que vai ser igual nos dois? Será que também vai ser 60 e 60 esses dois aqui? Bom, presta muita atenção. aqui vale 30. Aqui é 90. E se você olhar, nós temos um triângulo aqui. Tô vendo, Davi? Tem um triângulo retângulo, né? Isso. Aqui é um lado do triângulo. Aqui mais um. Vocês estão vendo? Tem um triângulo aqui. Azul, azul, vermelho. Existe um triângulo aqui. Tô vendo, professor? E num triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Puxa, professor, isso eu não lembrava, não. Eu sei. Normal. É um tipo de coisa que a gente tem que estar vendo sempre. Vocês veem isso aí, né? Lá no ensino fundamental, depois acaba esquecendo o mesmo. Normal. Mas aí ativa sua memória e relembra isso. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, se aqui é 30 e aqui é 90, isso já dá 120. Então, esse ângulozinho aqui, ele tem que valer 60, porque 30 mais 60, 90, com mais 90, 180 graus. Perfeito, professor. Beleza. Se eu descobrir quanto vale esse cara, olha para a reta normal. Se aqui é 60 e esses dois têm que dar 90 com relação a essa normal aqui. Então, esses dois aqui é um ângulo de 90. Então, o I vale quanto? Davizinho, cara, esse I aí agora vale 30. Vou botar, para não ficar igual ao outro, vou botar de azul aqui. Então, esse carinha agora, ele vale 30 graus, né, Davi? Isso. Então, esse I aqui vale 30. E como o ângulo I é igual ao ângulo R, o R do outro lado vai ter que valer 30 também, né, professor? Pois é, deixa eu melhorar essa figura. Ela está tão bonitinha. Beleza, 30 para cada lado. Ok? E o ângulo refletido aqui, se ele quiser saber, o ângulo formado entre a reta refletida e a superfície E2, aí você diria que vale quanto? Davi, cara, vale 60, né, porque esses dois também são iguais, né? Isso. Se ele perguntasse qual é o ângulo de incidência e de reflexão na superfície E2, 30 e 30. Qual é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão na superfície E1, 60 e 60. Aplicamos alguns conceitos de óptica geométrica e aplicamos, né, leis da reflexão e um pouquinho de geometria básica aqui, né, soma os ângulos internos aqui, 90 graus aqui, retas aqui é perpendicular, então tem que formar 90 graus. Essas coisinhas básicas é preciso a gente reativar aí e relembrar, tá bem? Se não fica... Se você relembra essas coisinhas simples, a matéria fica super simples. Se você não relembra, aí a matéria começa a ficar meio complicadinha, né, Davi? Mas são coisas simples, mesmo para você que nunca viu, está vendo pela primeira vez, é um negócio simples de aprender, tá não? Beleza, galera, agora sim, a aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostou, se isso aconteceu, deixa aqui vídeo, adiciona aí para mim, dá aquele like, se inscreve no canal e faz aquela divulgação, isso está me ajudando bastante, a gente está crescendo muito rápido, isso é muito legal. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!